Cementeira de Nossa Senhora e São Luís Orione Mensagem de Fé e Esperança, 16 de abril Saudação Trinitária É Páscoa, ainda é Páscoa É o tempo pascal, é o segundo domingo da Páscoa Para refletirmos e seguir rezando, aprofundando, recordando e insistindo que Jesus está ressuscitado E hoje Ele aparece, se manifesta, vem novamente aos discípulos e lhes dá um grande presente Que presente maravilhoso Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Que a graça de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo, Deus bendito nosso Senhor E do Divino Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo O Senhor esteja convosco Ele está no bem Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João Glória a Vosso Senhor Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana Estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse A paz esteja convosco Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor Palavra da Salvação Glória a Vosso Senhor Para entender a palavra de Deus Foi assim Ele foi aparecendo Devagar aos discípulos As pessoas, dois a dois Cinco, todos Com Tomé Sem Tomé E hoje Ele aparece E dá-lhes um presente A paz esteja convosco A gente nem percebe como a paz é importante Ah, mas percebe sim Ninguém percebe mais a paz Do que aquele povo que está sendo massacrado pela guerra De fato Ninguém vai perceber mais a paz Do que aqueles povos todos Que estão vivendo em guerra Maltratado Pelos poderosos, pelos prepotentes Ninguém percebe mais a importância da paz Quando a gente está sendo maltratado por alguém Que não nos deixa tranquilos Que não nos dá um sossego Que não nos dá uma paz Vamos pedir a paz Vamos lutar pela paz Vamos trazer a paz Em verdade Esse é um ensinamento muito importante de Jesus Quando aparece aos discípulos Vamos trazer a paz Vamos lutar pela paz Vamos ser paz É tão bom É tão bom estar do lado de uma pessoa pacífica Serena Alegre E bondosa Faz um bem enorme pro coração Semeemos a paz E que Deus cuide de nós E nós cuidemos Os dos outros Oração do Ângelos O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concedeu por obra do Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo de Deus Se fez carne E habitou entre nós Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos Infundi, Senhor, em nossos corações A vossa graça Nós os pedimos Afim de que conhecendo pela embaixada do anjo A encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho Possamos, por sua paixão e morte Chegar à glória da ressurreição Por Cristo, Senhor nosso Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Nós se livramos de uma morte Amém Pensamentos Espirituais de São Luís Orione Sejamos veia profundíssima de espiritualidade Que penetre todos os extratos sociais Contemplativos e ativos Servos de Cristo e dos pobres Que possamos cultivar em nós a espiritualidade E que seja uma espiritualidade viva, ativa, encarnada Que possamos servir ao Senhor Servindo os irmãos Que Deus nos ajude e nos abençoe Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Ave Maria e avante Amém